Fala rapaziada, hoje eu vou zerar o passe até o Buzz Isso mesmo, nós vamos pegar o Buzz, vamos liberá-lo e jogar com ele O que será que esse Brawler é? Ou o que ele faz? Você já sabe? Então comenta aí também, mano Enquanto isso, bora comprar o Buzz Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars Aqui ao ladinho, e você já vê... Ah, ele também tá aqui embaixo O Buzz tá aqui embaixo, isso mesmo E ó, nós já estamos aqui com ele na tela, meus manos Olha que da hora, hein? Top demais O Buzz aí é quase um... é um salva-vidas É isso mesmo, salva-vidas do Balneário Rex Como bom socorrista, ele está sempre de olho pra prevenir um possível afogamento Com a sua bolha, com a sua boia, estilo torpedo Pena que às vezes ele se empolga na remessa Então esse é o nosso Buzz, um algoz jurássico Ele é um Brawler cromático que vai ser liberado no PES No PES da temporada 7, Onda Jurássica Esse é o PES que a gente vai liberar agora E vamos liberar ele já de imediato E você também aí que tá em casa e vai liberar Ainda não liberou, tava esperando o momento certo aí De, como eu, de fazer a liberação Pode vir aqui na loja Vem aqui, lá no final Insere o código BRUNOCLASH Bota ali pra poder dar o OK E você tá apoiando o canal BRUNOCLASH Aí o que você faz? Dá um print ou grava essa parte E manda no meu Instagram ou no meu Twitter Que você vai participar de sorteio de Gift Card Que é só pra quem apoiar o canal BRUNOCLASH Na loja, tá bom? Então comprou, usou aí o código BRUNOCLASH Ou comprou gemas Ou comprou skin nova Usa o código, manda lá no meu Instagram No meu Twitter E você vai concorrer a Gift Card exclusivo Pra você que apoia o canal BRUNOCLASH Tá bom? Então é isso Vocês já vão aí dar uma olhada Que já tem ali as mil gemas, mano Mil gemas Pra poder fazer a zoeira de hoje Então, vocês veem que eu não tenho ainda o PES Comprei aqui minhas gemas E agora a gente vai ver ali, ó A primeira coisa que eu preciso fazer É liberar o Brawl PES, né? O Brawl PES tá aqui, a temporada 7 Ah, Bruno, você tem baús? Tenho 55 baús que eu deixei na temporada passada E aí a gente vai poder abrir Junto com o que a gente ganha aqui também Então dá pra deixar ele fortão também Brabo e dar uma jogatina com ele de leve Então bora ativar Sem mais conversinhas Comprando com 10 passes 10 patamares a mais, né? Então, 2, 4, 9 Tá na mão Bora lá, bora dancinha, moleque Dancinha no passe liberado, moleque Doido, cê é louco Já liberamos, hein? Já liberamos o PES E agora é a brincadeira, rapaziada Ó, liberamos 10 níveis 10 níveis até aqui E agora a gente vai liberar os outros 20, né? Porque a gente precisa chegar no nível 30 Essa é a ideia, rapaziada Então, vamos lá, então Vamos começar a comprar aqui Os níveis, mano 30 mais 30 Vai 30 pra caramba, mano É isso Bora comprando Bora comprando Tá louco, ó Muita Mano, é muita geminha, hein? É muita geminha, mano Meu amigo, ó Só comprando O PES ali Liberando os patamares Pra poder conseguir Chegar até o BUS Grande BUS Vamos testar ele? Cê já jogaram com BUS? Comenta aqui embaixo, cara Eu quero saber também Vai que você já jogou E me dá umas dicas também, né? Bom Estamos chegando aí no BUS Vamos liberar agora O novo Brawler Do Brawl Stars O BUS Isso mesmo, então Vamos que vamos Que vai ser legal, hein? Agora a gente já tem o BUS liberado Tá aqui, ó BUSão, moleque Dança do BUS Dança do BUS Mano, cê é louco Dança do BUS O BUS liberado Brawler cromático Algoz Jurássico Vamos lá, então Já estamos aqui liberados Vou liberar também Depois a skin do Carl Surfista Mas Antes vamos lá Vamos lá ver o nosso Brawler Nosso BUS Nível 1 De poder Nível 1 Liberadaço Vou selecionar ele Já tá aqui na tela, moleque Já tá ali, ó Bonitão Com seu apito Que é um Dinossaurozinho também O óculos bra... Mano, óculos brabo, hein? Óculos brabo Top demais Muito legal Gostei de ver Muito bacana Muito bacana mesmo Agora a gente precisa Tentar pegar ali É... O BUS Com os seus Apetrechos, né? Eu diria Com as suas habilidades Acessório E... Tem o acessório dele ali também Tem a Star Power também Também dele Então Vamos ver se a gente consegue pegar Agora, rapaziada Bora lá, então Abrir agora alguns Bausitos, mano Partiu Rapaziada, ó Eu vou fazer o seguinte Primeira coisa que eu vou fazer É recolher As gemas Recolhendo as gemas aqui O ouro também Tranquilão Mais ouro aqui também A gente vai pegando aqui Todo o ouro Vai pegando tudo Que tem aqui De boas Pega ali também O poder ali Coloca no BUS Top demais Já bota ali no BUS também Pega mais gemas Por aqui Vem muito ouro também É muito bacana Muito ourinho E a gente vai liberando Aos pouquinhos As coisas aqui Que a gente vai conseguindo Ganhar, né? E vai distribuindo aí Os pontos todos no BUS Tudo que tiver de ponto É no BUS Galera, no BUS Tá aqui, ó Mais 50 pontos No BUS também E a gente vai diminuindo aí As caixas que a gente precisa abrir Pra poder deixar ele no nível máximo E aí As caixas a gente usa Pra tentar achar A Star Power sempre, né? Então tá aí Peguei tudo que eu podia pegar Agora só sobrou caixa Agora sim Nós vamos lá na temporada passada E abrir caixa Bora atrás Do nível máximo No nosso BUS Partiu Opa! Acho que já chegamos Num momento que não vem mais pontos Isso quer dizer que O nosso BUS Já está prontinho Pra ir pro nível máximo Então agora bora botar ele no nível máximo Então vamos lá Nível 2 Nível 3 4 5 6 7 8 E 9 Galera Nível 9 O nosso BUS, mano Nosso BUS Nível 9 Zero troféus Agora É em busca de acessório Star Power Será que a gente vai conseguir? Bora lá Opa! Achamos acessório no BUS, mano A boia reserva Carrega a barra do super Mas próximo Mas o próximo Torpor do torpedo Não atordou os adversários Então ele carrega a barra do super Show Top E posso usar 3 vezes Por partida, hein? Então top Gostei aí Mais uma coisa legal Acessório já veio Só falta Star Power Partiu Opa! Sim! Aí sim, moleque Chegamos ao grande Momento Liberamos A Star Power Dele, mano Meu Deus Ó, a Star Power Tá aqui, ó A duração mínima De atordoamento Do super Do BUS Aumenta em 0.5 Então já deixa um pouco mais Tempo travado O Brawler Que ele pegar Que ele atordoar Então 0.5 A mais O nosso acessório Também tá aqui Top demais Já vamos usar ele também Vamos dar uma olhada aqui No que ele faz, né? O BUS dá 5 tapas rápidas Em formato de arco É o ataque dele O super dele É um arremesso de boia Ele arremessa Boia Torpedo Caso o certo adversário Uma parede BUS Se puxa Até lá Atordoando os inimigos Próximos De onde ele parar Então isso é muito bacana E ó Ele dura ali De 0.5 A 1.5 Mais ou menos É isso? Interessante E aí com aquele Star Power Aumenta 0.5 Interessante 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 Bom, vamos lá então Cada tapa dele Dá 588 Bacana Alcança e curto É Vamos ver Vamos ver como vai ficar 5.880 De vida Vamos lá Vamos testar então Na prática agora Com o nosso BUS Partiu É isso mano Vamos lá então Já estamos aqui Dentro do Brawl Brawl E a gente já vai ali Pra treta, né mano Já tem Ah, já vi ali Que ele já bate Nossa, ele já bate Ali em tudo, mano Tem que ficar esperto Que aqui vai tomar dano Pra caramba Tem que ficar esperto Opa Boa, peguei Consegui pegar Consegui pegar tudo Top, top, top Tá, deixa eu ver Como que funciona Depois o O super dele Eu quero saber também Interessante Ó, já tenho disponível Agora já tenho disponível Nossa Ah, ele se Ah, é bom pra fugir E pra bater, né É bom pra fugir E pra bater Bacana Bacanudo Bacanudo Vamos ver aqui Se a gente pega mais Fica mais forte Ah, então de perto Ele pega todos os tapas Se eu tiver de longe Ele pode pegar um tapo Ou outro Tá ligado Boa, mano Não quer fazer jogadinha Pra cima de mim Não, mano Faz isso não Mano Vamos lá Opa, não tem nada aqui Tem um tanque ali, hein Ah, não Nossa Quase caí Mas ele também quase caiu É, eu devia ter me Puxado pra ele Acabou saindo pro lado Acabou saindo pro lado Ali Passou perto Passou perto Eu devia ter fugido Agora eu devia ter fugido Pra cima Eu devia ter fugido Pra cima agora Tá bom Bora lá então Bora mais uma Agora eu quero ver Num modo cooperativo Bora Vamos lá então Pique Gema, mano Vamos ver como vai funcionar Esse daqui, rapaziada Interessante Eu gostei da mecânica Que bacana demais Vamos dar uma testada Nossa, é de imediato Irmão É de imediato Já vamos puxar ali Já vamos dar tapão Nossa Aqui é muito bom Pra virada de jogo Pra Pra poder Ó Boa Já puxa Já puxa Já tordou E já finalizo GG GGzaço Nossa Bacana, hein Bacana Bacana O bom é que ele trava Né, mano Ó lá Já trava GG Nossa É muito brabo Meu amigo Brabíssimo Brabíssimo E ó Pra fugir Ó Ah moleque Hi hi Muito bom, mano Muito bom, mano Gostei, gostei, gostei Ó E esse aqui ainda ativa Sozinho Rapidinho Super, mano Mano É muito bom Pra virada de jogo Esse Brawler é incrível Pra tipo Tá perdendo o jogo Precisa fazer aquela jogada Mirabolante Mete o super E tenta Atordar Eu errei ali Eu errei o lugar do cara Tentei adivinhar Onde ele tava Mas tá bom, tá bom Opa, caiu tudo ali Ó Vazarem É isso, mano É isso, mano Opa, opa Não pegou em nada Não pegou em nada E aí acaba não rolando A escapada, né Mas tá bom Tá ótimo Olha que top, hein Que top Opa, opa Boa Aí ó Quer escapar rápido Puf Vaza Mano, muito top Muito top Brawler top Brawler zica Gostei de jogar Vamos se divertir Com esse Brawler Ao vivo nas lives Lá na Twitch Então se você não sabe Aí também Eu faço lives Todos os dias na Twitch O link tá aqui embaixo Na descrição, tá bom Muito top O que vocês acharam Rapaziada Eu gostei demais Desse novo Brawler Já vou fazer minhas missões Com ele E já vou subir ele também Vamos ver se a gente Bota ele aí O mais alto possível Quanto antes Então Bora se divertir aí Com o novo Brawler O Buzz, mano Novidade No Brawl Stars Atualização Então é isso, mano Não esqueçam de mandar Seu vídeo Ou seu print Lá no meu Instagram No meu Twitter Pra poder participar Do sorteio Dos Gift Cards Beleza? Então é isso, mano Tamo junto Bruno Clash Vazando Falhou Foi Tchau 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 Tchau